e fala galera botei esses porcelanato cerâmico aqui no tom de cinza branco e ouro brincadeira galera isso aqui é massa acrílica pigmentada isso mesmo mas Denis parece um parece mesmo um piso até pelo brilho então se você quiser saber o passo a passo não perca esse vídeo que tá o que mozão mozão dando requinte detalhe para vocês podem tá vendo o brilho que tá olha como é que ficou super 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 coisa linda vou dar um requinte de detalhe daquele jeito na WDC para você está vendo é porque aqui temos pouca luz tá galera mas olha aqui ó tem um tom de azul tá vendo ó e uns brilho azul tem brilho verde ó pegando verdinho ali olha que coisa linda lá em cima também tem muito ó ó aqui ó ó tá vendo tô dando requinte detalhe ó olha ali ó então quer dizer quando a luz bate aqui aqui fica tudo brilhando muito e olha o brilho que tá nesse piso ó seco tá galera sequinho ó vou dar filmar com amplitude para vocês poder tá vendo olha que parede linda lembrando que o tom cada um faça o seu tá galera olha que linda vou ter um contraste para ficar junto com aquela parede ali ó tá vendo e olha como é que parece um porcelanato cerâmico no tom cinza branco e ouro ó olha que lindo que ficou aqui ó aqui ó o que eu falei aqui dos glitter que vocês vão ver no meio do vídeo aí a gente como é que faz esse tipo de pigmentação mas enfim a parede era bem detonada e ficou super 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 coisa linda pegar assim de lado para você escolher tá vendo olha que lindo que ficou galera ao paredão ó liso espelhado top demais um passo a passo bem alto explicativo para que vocês venham aprender essa coisa linda desde já agradeço o like no canal compartilhe o vídeo se inscrevam ajude a gente a tá divulgando esse tipo de trabalho aí para a gente tá levando mais trabalho coisa linda para vocês um abraço a todos fique com Deus e não perca esse passo a passo baixinho que tá o que mozão tá linda valeu galera fala galera dele do canal WDC pinturas e efeito com mais um projeto esse vai ser top hein galera devido muitas pessoas me perguntar como é que a gente faz algum tipo de efeito em cima de uma parede de azulejo velho então me propus a vir aqui ensinar para vocês um passo a passo correto o primeira coisa que a gente tem que fazer a sepsia do local o que que é isso aqui como a área de cozinha tem muita gordura se fosse o banheiro não precisaria bastante só um pano com álcool mas aqui como tem gordura a gente precisa limpar o que que eu vou estar utilizando para limpar um veja um sabão neutro e a gente vai tirar toda a gordura desse piso esse é o primeiro passo tá galera todo em toda gordura mesmo em todo piso vamos ter que limpar todo esse piso com a buchinha ó passando a buchinha e fazendo toda a sepsia do piso inteiro após isso a gente vai passar um pânico úmido limpar tirar o veja e vamos para o próximo passo aí já já volto mostrando qual é esse próximo passo para vocês depois de ter feito toda a limpeza né sepsia do local a gente vai entrar com promotor de adesão ou qual o promotor de aderência qual o promotor de aderência eu tô usando é outra gripe da prova da prof fixe né da da nossa parceira dry leves é ele é feito para ele dá para aplicar aonde vamos lá vou mostrar para vocês ó aplicado sobre reboco tijolo pedras e pastilhas tá gesso gesso acartonado azulejo que é o meu caso aqui madeira piso cerâmico metais rebocos e cimento máxima aderência é em piso sobre piso e piso normal né é piso alto nivelante é prime proteção de adesão né é um é um é um promotor de adesão ele aqui que é legal abaixo do pronto para uso a base de resina é ideal para promover adesão em superfícies cerâmica cimentícias para superfícies interna e externa ideal para áreas porosas e não porosas então o produto é um produto que dispensa até a gente ficar falando que é um produto muito 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 top ó ele contém 20 quilos tá antifungo e rende mais ele é um produto bem top tá galera produto da nossa parceira dry leves esse produto aqui é dado da profix então vamos lá como é que a gente faz para aplicar eu vou tá utilizando o rolinho tá o rolinho de espuma normal você pode utilizar um rolo de lã só como eu não quero respingar o piso todo eu vou bem na manhãzinha do gato bem devagar ele é como se fosse uma tinta né e depois que ele gruda aqui nada vai tirar daqui depois eu vou mostrar vou fazer teste para vocês para a gente mostrar a resistência do produto em cima do azulejo claro que tem que limpar galera tem que tirar todo tipo de gordura graxa óleo para a gente poder tá aplicando esse produto e pois isso eu vou poder fazer qualquer tipo de efeito decorativo aqui em cima e vai ficar super coisa linda então eu vou aplicar em todo esse paredão e pois isso a gente vai vir fazendo nosso efeito decorativo explicando tá porque o mozão até lembrou que ficou essas manchas aqui na sujeira não isso aqui tinha um piso sobre piso colado aqui que foi arrancado que vai estar no vídeo um tá bom isso aqui é a argamassa que tá ancorado aqui então isso aqui já vai me promover uma aderência então não é gordura não é nada do tipo não tá ó isso aqui é só argamassa todas essas manchas que vocês estão vendo essa sobra de argamassa ela já vai me promover uma aderência também beleza então vamos terminar eu vou botar esse aqui para mostrar para vocês depois de ter esperado secar o promotor de aderência o que que nós vamos fazer agora é entrar com a um efeito vou utilizar aqui massa acrílica tá ó tô botando aqui tá os glitter de poliéster como meu tom vai ser um tom azul vou botar esse vai ser um tom preto vou botar um pouco de azul tá vendo ó ó e quem quiser pode botar um pouquinho de dourado ó para dar um contraste né e eu vou bater tá já botei um pouco de lápis de cera e nós vamos bater eu só não vou ficar batendo muito tempo porque faz barulho tá galera bater bater aqui ó beleza aí eu vou misturar todo esse 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 glitter na massa tá tô utilizando aqui um batedor da nossa parceira WBR Wagner por sinal é muito bom e vou bater tudo isso aqui já volto na aplicação não lembrando eu já esqueci ó como o meu não vai ser branco a gente vai pigmentar agora tá eu vou botar uma bisnaguinha de pigmento xadrez ó ó a gente já bater junto com o produto aí o tom vocês que vai vendo eu vou batendo e vou olhando tá esse baldezinho baldezinho de 3600 agora sim vou bater todo produto igual e aí eu comecei a aplicação tá lembrando que tudo que nós botando na massa só vai aparecer no lixamento tá quando a gente for lixar a princípio não parece que não vai aparecer nada né só tá uma massa cinza bem escuro quase no preto nós preferimos um cinza mais escuro tá e isso só vai aparecer só quando a gente fazer o lixamento mas ó cobre bem tá vendo Qual é a camada de uma dois milímetros só para cobrir mesmo esse fundo que tá aqui e para a gente fazer o lixamento para poder trazer a é uma lixada simples tá galera uma lixada normal o piso vai ficar um pouco rústico por causa dos granulados que foi foi colocado mas é um jeito diferente da gente tá inovando aí tá bem legal vai ficando bem legal e o que que eu vou fazer agora vou aplicar em toda a extensão dessa parede né como é que tá ficando a princípio parece que é só preto né mas não é a medida que a massa seca e a gente lixa nós a gente começa a revelar o efeito tá bom então vou aplicar em toda a extensão dessa parede e já já gente volta pessoal primeira mão já foi dada tá vendo em alguns lugares você vê que mostra a junta do piso mas a medida que vai secando vai sumindo tá mas mesmo assim eu vou dar mais uma de mão tá uma segunda de mão para corrigir todos os defeitos para ter certeza que não vai mostrar nada e você vê que aqui nem lixei mas os brilhos já começa a aparecer não sei se o mozão consegue mostrar aí ó tá vendo aí ó tá vendo já tá aparecendo alguns flocos lembrando que todo o processo que eu tô fazendo vai aparecer na hora do lixamento tá então vou me esperar a massa secar todinha qual o tempo aqui no Rio de Janeiro é muito quente eu vou esperar umas três horas tá de duas a três horas qual o tempo que eu sei que tá seca quando ela puxa desse jeito tá vendo essa parte aqui foi uma das primeiras partes que eu apliquei ela já tá praticamente seca lá em cima você vê que ainda tá tudo molhado tá vendo ela tá mais escura mas lembrando que na hora da finalização que a gente for aplicar o verniz para puxar o brilho ela vai voltar no tom escuro dela cinza mais fechado tá bom ela não vai ficar assim claro não vai puxar mais escuro então vamos aguardar secar para a gente vir com a segunda de mão a hora da segunda de mão tá vendo a primeira de mão já foi aplicada já secou vamos dar segunda de mão que que eu vou fazer agora vou continuar com mesmo pigmento azul porém agora essa segunda de mão eu vou deixar mais um pouco branco tá para dar uma mesclada que abre um pouco o tom do preto ó então vou misturar aqui ó glitter meu glitter de poliéster aqui ó tanto o azul como um pouco de preto nessa massa branca ó isso aqui ó glitter de poliéster colimaker você encontra nas grandes papelaria tá bom ela não vai pigmentar massa tá ela só vai dar brilho na massa ela vai deixar massa mais brilhosa para gente pigmentar massa tem que ser com pigmento xadrez mesmo só que agora eu quero mais branco não foi isso que eu falei então vou dar só algumas gotas e vou mexer pouco ó para que crie uma mesclagem própria ó tá vendo ó a massa como é que tá ficando tá vendo ela tá branca porém ó tá com tá com a tonalidade ó e assim eu vou aplicar aí entendeu eu vou dar uma batidinha nela aqui e volto para aplicação e aí 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 a gente vai aplicar dessa segunda demão né cara vocês vão ver um manchamento bem grande aqui né até um pouco estranho mas calma que ainda vai vai entrar um lixamento mas olha essas pátinas cor de ouro aqui que eu já tô fazendo aqui nós vamos simular um piso né é feito mármore efeito granito aí cada um entenda da maneira que quiser olha aqui que eu tô usando eu tô usando o Gondelfish né que é um corante em pasta ó eu aplico um pouco em alguns pontos da desenfianadeira e aqui a gente ó tá vendo a gente cria esse manchamento cor de ouro se você quiser vir com um pincel você pode vir também fazendo uns traços maiores mas lembrando que aqui vai ser dividido no canetão né é como se fosse pisos então isso na hora que a gente vai fazer a gente dividir vai ficar bem legal cada piso vai ter sua informação de dourado vai ter aqueles focado que são essas cores aqui ó tá vendo que a mozão tá mostrando aqui ó aqui ó aqui ó aí ó tá vendo esses colorido então vai dar um layout bem legal como eu falei cor cada um faça a sua o tênis vai tentar trazer inovação para vocês então vou aplicar esse dourado em toda a superfície e volto mostrando para vocês a hora do lixamento tá o lixamento é que vai trazer o contraste que a gente quer você tá vendo a minha parede tava muito esbranquiçada ó o exemplo aqui tá bem branco eu quero trazer mais a parte de baixo o lixo mais claro que eu tenho uma máquina e na máquina é mais rápido mas eu tô mostrando eu tirei que na mão também é possível tá vendo eu vou pegar uma parte tá com muito ouro aqui ó tá vendo aí aí você quer disfarçar esse ouro ó você consegue tirar esse branco quero disfarçar mais esse branco você consegue então a gente que vai trazer lembra daquela mesclagem escura ela começa a aparecer ó em alguns pontos eu só quero ela em alguns pontos tá vendo a parte de cima ainda não foi lixado tá bem esbranquiçada e tá com bastante ouro depois que eu lixar ela vai se igualar nesse som nesse tom de cinza lixa o cinza chumbo que tá embaixo cinza clara e o branco e essas partes na cor de ouro lembrando que ainda vai ter o risco do canetão vai simular piso vai entrar brilho vai ficar super coisa linda então vou deixar essa parede toda aqui e volto para parte do canetão depois de ter lixado toda a parede né feito já quem quiser fazer veios também fininho pode fazer tá depois de ter lixado e passado um pano para tirar toda a poeira tá a gente vai entrar agora com a um ademão de resina acrílica base água no caso eu tô usando a relax mente tá olha como é que as cores avivam olha como é que fica super coisa linda o ouro aparecendo tá vendo todo aquele ouro que nós botamos lembrando que ou você deixa a parede inteira ou faça igual piso eu ainda vou fazer igual piso tá eu vou fazer umas divisões e vai ficar super coisa linda só tô passando essa primeira queima aqui o canetão de utilizar mais fácil tá bom então o que que eu vou fazer eu vou dar uma de mão nessa parede inteira tá uma de mão de resina acrílica base de água e depois vou vir marcando com o canetão o tamanho do meu espiso vocês vão ver que vai mudar radicalmente então daqui a pouco a gente volta aqui ó galera depois de ter feito o lixamento né ó agora eu tô marcando as linhas né o arlinha é horizontal né com o canetão canetão permanente agora a minha eu botei com 70 tá vou botar 70 por um já marquei essa aqui agora eu marco 70 aqui de novo e vou fazendo essas linhas horizontais e depois eu divido o tamanho que eu quero na linha verticais então apoio a régua aqui ó bota o nível bolha para mascar esse nível bolha aqui ó eu acerto qual se do mozão né bota o nível bolha aqui em cima e vou fazendo a marcação e daqui a pouco eu volto mostrando como é que vai ficar a hora de aplicar o alto brilho aqui tá se você quiser você pode deixar assim ó sem brilho né fosco que existe piso fosco ou se você quiser o de hoje verniz pelo 70 alto sólidos a base de água tá ele serve para madeira parquete parede decorativa cerâmica porosas e concreto eu vou estar aplicando nesse efeito aqui tá e olha a diferença que então deixa eu levar assim que eu comece a aplicar e que já acontece essa uma primeira demão tá vou dar duas de amões dele aqui ó e você encontra-se esse verniz no site www.scutoveio.com e vai estar na descrição do vídeo também o link com o código 050 você vai ter um desconto tá bom Pra sua compra Ó, que top Tá dando pra pegar e usar? Ele é um verniz a base de água Tá galera? É um verniz de poliuretano A base de água, olha que top Aí a primeira é de mão Depois eu vou dar mais uma Pra puxar o alto dele Então eu vou aplicar em todo esse paredão aqui Voltamos Galera, finalização do trabalho aí Olha como é que ficou lindo Eu já botei nesse tom pra combinar com essa parede aqui Tá bom? Olha como é que ficou lindo Ó o espelhamento, tá? Ó, dá pra ver Tem vários brilhos, tá? Brilho em azul, tá vendo? Tudo aquilo que eu botei no começo do vídeo Já tá aqui Só que depende do ângulo de luz Pra poder a gente estar vendo, tá? Mas olha como é que vocês estão vendo Já tá brilhando muito, tá seco já, tá? Tá parecendo um verdadeiro mármore mesmo Ó, desde lá de cima, tá? Olha aí, ó Todas as divisão Olha como é que ficou top Top demais, ó Todo ele tem brilho, tá? Ó, esses azulzinhos aí Pontinho azul Pontinho verde Tem tudo brilho, né? Que nós fizemos, ó Simulando Ó É quente detalhe, ó Porque essa lá tá desfocando Olha aí, tá vendo? Parece um granito com mármore Enfim Ficou lindo, galera Ó, esses tão de ouro que vocês estão vendo aí, ó Top demais Vou filmar com amplitude agora pra vocês poderem, tá vendo? Ela é inteira, ó Ó, desde lá de cima O paredão Top, 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 top Olha aí, ó Coisa linda Valeu, galera? Não esqueça de dar like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Isso fortalece muita gente Ajuda, tá bom? A gente poder tá levando esse tipo de conteúdo pra vocês Um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo trabalho da WDC Pintura e Efeito Valeu, galera!